Este ano o Parque Folclórico da Vila Palmeira se transformou no Arraial Humberto de Maracanã em homenagem ao cantador falecido em janeiro deste ano. A memória de Humberto de Maracanã foi resgatada a todo momento através de suas toadas e de seu eterno batalhão. É muito gratificante, nós ficamos lisonjeado, a família, ficamos muito mesmo felizes com essa grande homenagem ali, aquele grande nome que foi colocado no parque, Humberto de Maracanã. As matracas e os pandeirões anunciam a volta de um dos arraiais mais tradicionais da capital maranhense. O parque foi todo reestruturado para receber as manifestações populares. É muito especial poder homenagear Humberto de Maracanã, um dos maiores cantadores da história, da cultura maranhense, uma pessoa muito respeitada, muito querida.